Ele me escolheu primeiro Ele te escolheu, aleluia Sem ter condição de te escolher Cego pelos meus pecados Ouvi a tua voz Dizendo eu vim te buscar E te salvar E não percebi Que eu já era seu Bem antes de existir O Senhor me escolheu Valeu a pena Perder a minha vida Pelo teu amor Te encontrei Em minha alma estão As tuas digitais Cada dia que se passa Eu te amo muito mais Tua graça perfumou Meu coração, Senhor Onde o pecado abundou Hoje ela superabundou Sem ter condição de te escolher Cego pelos meus pecados Ouvi tua voz Ouvi tua voz Dizendo eu vim te buscar E te salvar E não percebi E não percebi Que eu já era seu Bem antes de existir O Senhor me escolher O Senhor me escolheu 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 O que tem Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas O que tem Ele, por Ele O que tem Ele, por 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 Ele, por Ele, por Ele Aleluia!